Salve, salve rapaziada, meu nome é Pedro Deslinhos, certo? Sou MC aqui da Sena Local, comecei minha caminhada em 2003, 2014, aqui no estúdio da 5.3 Records com meu mano Giliardo do Efeito Constante Já tenho vários trampos aí na rua, tudo gravado aqui pela essa gravadora, certo? E desde 2015 eu soltei meu álbum Psicose, uma mixtape com 9 faixas, sendo umas 4 faixas do meu mano lá de Aracaju a Live Beats E umas 4 faixas também do meu mano Nay, ali de Gaspar, mano foda E uma do Estorvo Beats aqui de Blumenau, com várias participações, Mokado Skill, Baraka Jogador, Crazy, certo? Vários mano, tudo aí da Sena Local que representa, que tá fazendo a cena acontecer Você sabe quando eu comecei a minha caminhada no rap de Blumenau? A gente começa soltando os trampos, trampo solto e tal E eu pensei, pô, preciso fazer um trampo concreto, um trampo que meio que mostra a minha cara, certo? Mas sempre atrás de uma melhoria E a Psicose, o nome Psicose, traz mais sobre a minha vida, tá ligado? O CD, a mixtape toda é da minha vida, tá ligado? Tudo que eu falo é vida, é vivência, tá ligado? Coisas que aconteceu, coisas que eu penso E Psicose é uma loucura, tá ligado? É o perdido da vida, tá ligado? É onde o cara sai do corpo, tá ligado? É Psicose, é o distúrbio da loucura, entendeu? E eu pensei, pô, Psicose, Psicose, minha vida já tá uma loucura Já tava tudo dando errado, eu já tava fora Pensei, pô, mano, eu vou fazer uma mixtape e vou sentar de Psicose, tá ligado? Daí, aqui em Blumenau, mano, a cena, tipo, ela tá evoluindo muito Tempos atrás, muita gente faz isso, às vezes não tem condição financeira Acaba pegando o beat da net e tal Eu pensei, não, vou fazer uma parada mais concreta Fui lá, comprei beat por beat E eu sou um cara que não tem patrocinador Eu não tenho ninguém que me apoia Eu trampo, com o meu trampo eu vou lá, compro o meu beat Mês por mês, tá ligado? Tanto que a mixtape Psicose, ela demorou uma cota pra sair Demorou uma cota porque Pô, mano, é a vida, mano O cara tem conta pra pagar Tem bagulho pra fazer E o rap, o cara quer se dedicar 100%, entendeu? Então eu deixei com o tempo passando Vou fazendo devagarzinho, não me afobei E a... Tanto que eu peguei e soltei numa data especial Que é dia 2 de setembro, aniversário de Blumenau Como eu sou um MC aqui de Blumenau Eu vou soltar dia 2 de setembro, representar minha cidade Muita gente acha que é cidade alemão Que é cidade de playboy Que Santa Catarina é só praia e tal E tá totalmente enganado O nosso rap tá querendo mostrar uma visão diferente A cena da cidade ela tá crescendo a cada dia que passa A cada dia que passa vem MC novo A cada dia que passa é um soltando um trampo melhor que o outro E eu vou passar um pouco sobre a minha visão Talvez alguém que esteja vendo do outro lado da tela Pode até achar errado Quem esteja daqui, certo? É... Uns tempos atrás o rap de Blumenau Ele tava um pouco fraco Não tinha tantos eventos Não tinha batalha É... A batalha que... Que eu me lembro que tinha Era a batalha do... Do Baracá Jogador que acontecia no McDonald's Eu sei quem flagra essa batalha Enquanto das quebradas Então, era uma batalha mais... Tipo, bom, vamos reunir quem gosta do rap Quem gosta do movimento Chegava a se reunir E com o tempo foi passando Chegou ali em 2014, 2015 O bagulho já ficou mais profissional, certo? É... Chegou também um cara de fora O Diego A gente começou a fazer a batalha da... Batalha do Vale Que era uma batalha totalmente diferente Tinha palco, tinha... Estrutura Tinha patrocinador Tinha o apoio da prefeitura É... Era um bagulho... Tipo, não era só a batalha também Eu envolvia os quatro elementos do hip hop Eu envolvia o... O break Eu envolvia o grafite Eu envolvia o DJ Eu envolvia o MC Entendeu? Eu envolvia tudo Isso formava... Isso começou também a crescer e crescer E logo também começou a vir a batalha da prainha Batalha também que tá hoje em dia muito forte aí na... Na região que tá fazendo o bagulho acontecer O MC, certo? E... Porra, mano Em questão do rap aqui de... Da cena, mano Tá muito foda, mano Tá crescendo a cada dia que passa e... Porra, eu me orgulho Eu quero que logo o MC aqui da cena Estorre nacionalmente, mano Comece a fazer show pra fora E que a galera de fora Comece a olhar os MCs daqui Com outra cara Outra perspectiva Que... Entendeu? Porque... Porra, eu vejo assim Não tem um MC forte na cena, entendeu? Tem vários cantos do Brasil Tipo Tirando o eixo SP e RJ Tem os mano de BH Tem os mano de... De... De Brasília Entendeu? Tem vários mano Mas aqui do Sul Tipo, é pouco, mano É pouco Principalmente aqui de Blumenau Não tem ninguém ainda E a gente precisa fazer isso acontecer E... Não interessa se é eu Se é outro mano Precisa de alguém chegar ao nível nacional Entendeu? É isso que eu quero do... Pro rap de Blumenau Bem sincero velho Minha referência é tudo 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 Eu ouço tudo Sou um cara eclético Eu não sou aquele cara que Pô, eu sou o rap das antigas Eu sou os Racionais Facção Central Realidade Cruel Ah, pô Eu só gosto de rap underground O rap do main stage Entendeu? Eu gosto de tudo, cara Tudo me influencia Tanto como outros estilos de música Tudo me influencia Mas o que eu estou ouvindo bastante Bastante Os MC da atualidade Que está em alta também E os MC underground Eu ouço também muito meus mano Meu Eu ouço meus mano direto Eu ouço meus mano Efeito Constante Pacto Verbal Meu mano dos Mocados Cruel Baraca Creasing Eu ouço os mano de Itajaí também Enviados Certo Também Tipo Ouço de tudo Tá ligado? Tudo, tudo, tudo Tudo me influencia Tudo é referência A vida é referência Cada rolê Tudo é referência Tudo vai para a letra Tudo vai Guarda na memória E é isso mano Tipo Eu não tenho uma pessoa específica Não Eu só estou ouvindo aqueles três caras ali Ou aqueles quatro caras Entendeu? Eu estou ouvindo tudo Mas de nacional mesmo Eu estou ouvindo Porra É Freud Djonga Estou ouvindo Dom Raiz Tipo O outro Russ Ouço Migos Kodak Black Porra Ouço vários mano Tá ligado? Mas também eu gosto das antigas Tá ligado? Dr. Dre Snoop Dogg X-Beat Porra E vários mano Tá ligado? Acho muito foda o rap das antigas Vou contar também O porquê do meu apelido Slim Meu apelido Slim começou em 2007 Eu jogo basquete de rua E a gente formou um time de basquete de rua Chamado Game Over Street Ball Com meu mano Renan Que hoje em dia dança break aí O mano Chorão Que também representou no basquete de Blumenau E a gente fez um time de basquete de rua E na antiga Eu curtia muito o Eminem Eu era muito fã do Eminem Tem quem olha até vai achar estranho Curtia muito o Eminem Muito o Eminem Muito o Eminem E naquela época Tipo tinha que dar um apelido Tá ligado? Eu tinha que me dar um apelido Como eu curtia muito o Eminem Pensei Pô Noval também Pensei Slim Shade Botei Slim Shade Pedro Akai Slim Shade E com o tempo foi passando No colégio Ficou Slim 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 E na época Quando eu comecei a fazer meu rap Pô vou botar o que? Vou botar Slim Tá ligado? Começou Slim Só que com o tempo Porra tu vai botar Slim na net Bota Slim na net Meu aparece mil coisas de Slim Tá ligado? Pensei Vou botar o objetivo Pedro Slim Pô bota Pedro Slim Hoje em dia na net Já aparecem meus trampos Tá ligado? Não todos Todos vai aparecer E se entrar no canal da 5.3 Ou num soul de Claude Entendeu? Vamos supor que esse ano de 2018 Meu trampo solo Ele vai meio que se encerrar Vai dar um tempo É Tô num plano aí Fechei na verdade Já um grupo Com meu mano Chris É O nome vai ser Plano de Fuga Já estamos no processo De pegar os beats O processo de escrever as letras É A gravação vai ser Com meu mano Nay Lá em Gaspar É Provavelmente A mixagem e masterização Vai ser com o Pizzol De São Paulo E esse por enquanto E esse por enquanto Vai ser nosso Nosso primeiro passo inicial Pra gente começar Uma nova caminhada E Ver o que vai dar Dar o sangue E é isso Tá ligado? Aguarde que tem muita coisa Pra vir Rapaziada E vocês vão ouvir Desse nome Que vai ser Plano de Fuga Esse é o nome do meu grupo Vai chegar pesado Em 2018 Pode ficar Relaxado Tranquilo Que o bagulho vai ser sincero Salve salve rapaziada Essa foi um pouco Da minha vivência Essa entrevista aí Pelo Vale Skate TV Certo? Mano Kiko Representa E Espero que vocês Tenham gostado um pouco Da minha caminhada Ter me conhecido um pouco É Quem não gostou Um abraço Quem gostou Um abraço também É nóis mano Tamo junto E Que 2018 Seja um ano De muito progresso Tanto como meu grupo E como pra cena atual E pra todos os mano aí Que tá fazendo a coisa acontecer Salve salve rapaziada Satisfação total Pedro Zinho